Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Comissão técnica, quem está trabalhando com o treinador interino Cláudio Caçapa, saiba neste vídeo. União, Botafogo, Vasco, Coritiba e Cruzeiro soltaram ontem à noite nota oficial em conjunto com relação ao posicionamento para uma futura liga no futebol brasileiro. Muitos pontos a serem observados neste vídeo. Grande parte da torcida quer ver uma estreia no próximo domingo, depois de amanhã, quando o Botafogo enfrentará o Grêmio em Porto Alegre às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro. Comento também sobre um jogador que está se tratando, tentando voltar o mais rápido possível aos gramados. Conteúdo robusto é aqui. Antes, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Traga novos inscritos para o canal Fabiano Bandeira. Apresente o canal para outros botafoguenses, para outras pessoas que curtem futebol. Pode falar que aqui tem análise tática, opinião, informação e muito mais. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende que você gosta dos conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira. E distribui os nossos vídeos para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera. O ex-treinador saiu, levou a comissão técnica com ele. Eles já foram apresentados lá no Alnácer da Arábia Saudita. O Botafogo tem o Cláudio Caçapa hoje como treinador interino. E o Lúcio Flávio, técnico do time Sub-23, como auxiliar do Caçapa no time profissional. Obviamente, não são apenas os dois trabalhando no futebol profissional do Botafogo hoje. O Glorioso conta, no momento, com mais dois preparadores físicos, um preparador de goleiro e ainda tem o coordenador científico. E eu estou citando ele por um motivo específico, daqui a pouco eu falo. Mas no campo, temos preparadores físicos, temos sim treinador de goleiro, auxiliar também, como técnico interino. Então, Cláudio Caçapa, técnico interino do Fogão. Lúcio Flávio, auxiliar do Caçapa. Preparadores físicos. Diogo Micena, que já estava no Botafogo e já trabalhava no profissional. E Igor Viana, que também estava no Fogão e também trabalhava no profissional. Ele foi contratado antes da chegada do Luiz Castro, assim como o Micena. O Igor Viana veio do Flamengo, do Sub-20, de um dos rivais do Botafogo. E trabalha bem no glorioso Botafogo de futebol e regatas. Então, dois preparadores físicos, o Diogo e o Igor. O treinador de goleiros, Ricardo Herrera. Esse estava no time Sub-23 e agora está trabalhando direto nos profissionais. E por que falei sobre o coordenador científico, o coordenador do Núcleo de Saúde e Performance, que é o Marcos César? Porque é muito importante, funciona como um pilar nessa parte de Saúde e Performance do Botafogo. Dá as diretrizes, dá os direcionamentos. É importante que haja um comando. O Botafogo tinha o Fábio Eiras trabalhando como coordenador do Núcleo de Saúde e Performance. Até na época do Enderson Moreira, aqui no Campeonato Brasileiro da Série B. O trabalho era muito bom. O Ed, preparador físico do Enderson à época, que hoje está no Esporte em Cristal do Peru, trabalhando com o Thiago Nunes, fazia um grande trabalho também como preparador físico. Depois, o Fábio Eiras saiu do Botafogo, aceitou o convite do Zé Ricardo para ser preparador físico no Vasco, foi junto com o Zé Ricardo para o Japão, voltou para o Brasil e agora está como coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do Vasco da Gama. O Botafogo, durante algum tempo, ficou sem coordenador científico e teve problemas com isso. E isso reflete no campo. O Betinho fazia um grande trabalho como preparador físico na comissão técnica do Luiz Castro, mas não fazia o trabalho sozinho. Tinha outros preparadores físicos trabalhando com ele e um coordenador do Núcleo de Saúde e Performance, que é o Marcos. Então, o Botafogo tem lá o coordenador científico, tem os preparadores físicos e tem também o treinador de goleiros neste momento. Assim como neste momento tem um técnico interino e o auxiliar Lúcio Flávio. Quando outro treinador chegar, o Botafogo pode ter mudanças, algum profissional pode ser remanejado, pode ser colocado em outra categoria, isso é para frente. No momento, há uma comissão, não tem como o Claudio Caçapa trabalhar sozinho. Beleza, galera? Grupo União, posicionamento firme, nota oficial. Vou tentar ler rapidamente e passar para os pontos estratégicos, porque ali quero tecer alguns comentários importantes para vocês aqui no canal Fabiano Bandeira. Já estou aqui no site do Fogão e leio junto com vocês. Botafogo, Vasco, Cruzeiro e Curitiba anunciam iniciativa em prol da evolução do futebol brasileiro. Olha só. Brasil, 6 de julho de 2023. Acreditamos na unificação do futebol profissional brasileiro, reunindo todos os clubes da Série A e da Série B em uma parceria comum para impulsionar o Brasil como líder global no futebol mundial. Em nossa perspectiva, um diálogo e entendimento aprimorados entre os clubes participantes podem abrir caminho para alcançar nossa visão de unificação e colaboração sustentável. Nos últimos meses, na luta incansável para conciliar as divergências entre a Libra e a Liga Forte Futebol, nos deparamos com dois obstáculos fundamentais e difíceis de ultrapassar. Decidimos nos posicionar de forma independente e respeitosa no centro. É com muita alegria que anunciamos que Botafogo, Curitiba, Cruzeiro e Vasco da Gama formam agora um grupo unificado para firmar um contrato separado com a Serengeti e a LCP. Com a formação do nosso grupo, buscamos combinar os benefícios econômicos oferecidos pelos financiadores da LFF, Liga Forte Futebol, com as iniciativas de governança que antes pareciam possíveis com a Libra. No final, descobrimos que isso se tornou muito mais fácil para nós formar um novo grupo com uma folha em branco na qual podemos escrever e discutir as regras da nossa nova liga e definir o produto que devemos apresentar ao mundo. Isso aqui tem dedo do John Textor, hein, galera? Convidamos todos os clubes a deixarem de lado as divergências históricas e trazerem suas melhores ideias para o centro conosco em apoio aos princípios de evolução do futebol brasileiro. Isso é um posicionamento por parte dos quatro clubes Botafogo, Cruzeiro, Vasco e Coritiba e agora vem algumas falas, algumas pontuações muito importantes e concordo com várias delas. Aqui estão nossos princípios para a formação da futura nova liga brasileira. A governança da liga será exclusivamente responsabilidade dos clubes com representação de cada clube no conselho de administração. Justo! A liderança da empresa de mídia será uma colaboração separada entre a liga e o parceiro financeiro estratégico. Implementação do fair play financeiro, olho nisso, com ajustes para suprir deficiências dos mecanismos amplamente testados na Europa. Aqui temos um ponto. Muita gente pensa que fair play financeiro é um clube não poder ter muito mais dinheiro e sair contratando por aí. Não! Tentando simplificar, o fair play financeiro é fazer com que o clube gaste menos do que arrecada. O clube tem que dar garantias de que pode arcar com os compromissos. Não adianta acreditar que um clube que tem muito dinheiro e consegue arcar com os compromissos vai ser travado pelo fair play financeiro porque não vai. Agora, quem não tem garantia de recursos e quer investir mais do que pode vai ser, entre aspas, brecado. Tem clube que, com todo respeito, não teria metade dos títulos que tem se houvesse fair play financeiro no Brasil há mais tempo, há décadas. Fabiano, Botafogo gastou mais do que pode. Além de terem sido incompetentes nas administrações, foram incompetentes também na parte esportiva. E o Botafogo deixou de ganhar muita coisa, mesmo sendo gigante no futebol brasileiro. Há outros clubes que acabaram contando com administrações incompetentes na parte financeira, mas o campo maquiou. Ou seja, ganharam títulos. E não teriam muitos títulos. E aqui eu não estou falando tanto de rivais cariocas. Claro, eles também entram, mas outros grandes clubes também não teriam muitos títulos se tivéssemos o fair play financeiro no Brasil há algumas décadas. Seguimos estabelecimentos de padrões mínimos para instalações e superfícies de jogo, visando atingir a paridade com os mais altos padrões do futebol mundial. Está na hora de olhar a qualidade dos campos, ao invés de, por clubismo, reclamar da grama sintética do coleguinha, fazer com que a sua grama natural seja a melhor possível. Gestão direta de oficiais de jogo e árbitros em colaboração com a CBF, incluindo padrões de educação e responsabilidade. Rebaixamento e promoção de apenas três clubes por divisão. Tiraria até o termo apenas. Acho muito justo. Cai em quatro hoje na Série A do Campeonato Brasileiro. Um quinto dos times que disputam o campeonato. 20% é muita coisa, ainda mais no futebol tão equilibrado. Três é um bom número. Sigo. Seguindo padrão mundial e proporcionando maior estabilidade ao produto brasileiro no mercado. Ou seja, rebaixamento e promoção de apenas três clubes por divisão, seguindo padrão mundial e proporcionando maior estabilidade ao produto brasileiro no mercado. Busque desenvolvimento de tecnologias avançadas para posicionar o Brasil como líder mundial em qualidade da experiência televisiva e eficiência na distribuição global de conteúdo. Tem dedo do Textor aí. O Textor não quer ficar brigando por dinheiro aqui no Brasil. Mas ele acredita que com o Brasil distribuindo, não jogadores, mas o produto, distribuindo os campeonatos para as TVs de fora, consigamos ter muito mais dinheiro à mesa. O bolo muito maior. As fatias muito mais robustas. E o Botafogo, claro, pegando uma boa parte disso. Vamos. Criação de propriedades comerciais controladas pelos clubes a serem exploradas individualmente por cada clube, seguindo o padrão europeu. Ótimo. Venda de direitos comerciais e de mídia com valuation apropriado. Então, cada clube entendendo a sua participação no bolo também. Por fim, valorizando nossas conversas com bons amigos de ambos os lados, continuaremos trabalhando incansavelmente para criar uma liga unificada por meio de um diálogo aberto com todos os clubes. Curitiba, Cruzeiro, Botafogo e Vasco. Então, está aí o posicionamento, estão os princípios. Até simples, cabe agora a quem gere cada clube no futebol brasileiro entender e seguir. Precisamos de um produto melhor. Temos muito a falar sobre isso. Depois de amanhã, o Botafogo entra em campo e o Diego Hernandes pode aparecer no BID a qualquer momento. Há uma esperança muito grande de que ele apareça no BID hoje, boletim informativo diário da CBF. O Botafogo deu entrada normal no visto de trabalho do Diego Hernandes. Parece que já está tudo certo, só esperando ele ser regularizado. Ele vem treinando normalmente também, chama atenção nos treinamentos. Muita qualidade, pode jogar na ponta direita. Se destacou muito na ponta esquerda. Nos últimos tempos, no Uruguai, também trabalhou por dentro. Foi convocado recentemente para a seleção uruguaia. Não foi para a última convocação que eles fizeram, mas, por exemplo, nas redes sociais, também nos últimos dias, quando completou 23 anos de idade, os perfis oficiais da seleção uruguaia parabenizaram o Diego Hernandes. Está no radar da seleção uruguaia, está aqui no Botafogo e a gente espera que ele possa entrar em campo para reforçar o Glorioso depois de amanhã. Falando em reforço interno, Gabriel Pires ainda não deve ter condições, mas está se doando ao máximo para voltar. Ontem, o fisioterapeuta particular, que deve trabalhar em conjunto, claro, com os fisioterapeutas do Botafogo, postou, na parte da noite, o Gabriel Pires no terceiro período de tratamento. Uma foto do Gabriel Pires em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo, com o aparelho na panturrilha, também alguns elementos às costas, e assim, o Gabriel Pires se preparando, tentando voltar para contribuir com o Glorioso Botafogo de futebol e regatas. Já é visto de tênis circulando à beira do campo, no espaço lonier, no CT do Glorioso, vamos torcer para que ele consiga voltar, pelo menos contra o Red Bull Bragantino, quanto mais qualidade, melhor. Aqui no canal Fabiano Bandeira, é conteúdo robusto. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, a qualquer momento eu volto. Ontem acabou que não pude participar, não tive como participar do Pop Bola, uma questão que fugiu da nossa alçada, mas em breve estarei lá, com certeza. Mas hoje, meio-dia, Rádio Manchete, 76.9 FM, aqui no Rio de Janeiro, 760 AM, e também no YouTube, Rádio Manchete. Meio-dia, fome de bola, estarei ao vivo. Estamos juntos, a qualquer momento eu volto, aquele abraço. Valeu, fui!